Falando de uma forma geral, sem pensar no país A, B ou C, nós também falamos de striptease, gala, show de moda, festival. E dentro de tudo isso, meter essa figura. Essa figura, e depois meter alguns itens que podem ser importantes nessa reflexão. Enquanto isso figura, que compreende porquê tem uma diferença entre striptease, gala, show de moda e festival. Enquanto ele está a ver tudo isso como festa, e talvez ele tenha pensado só naquele parte de gente a dizer, passa a saber, morrer com nada, gente pode ter alguns conflitos ou desentendimentos na sociedade. Se ele está a striptease simplesmente com festa, ou ele está a gala simplesmente com festa, ou ele está a moda show simplesmente com festa, ou ele está a festival simplesmente com festa, isso lhe quer dizer que ele está a misturar coisas. E quando tem uma data de mistura, então a coisa está a ficar direto, porque ele não sabe o quê. Quando não te falas de striptease, striptease tem-se público. Quando não te falas de gala, gala tem-se público. Quando não te falas de show de moda, show de moda tem-se público. E quando não te falas de festival, festival tem-se público. Mas o que é que está a acontecer? No país desse figura ali, está a fazer tudo coisa e misturado. E às vezes não pode organizar um gala, por exemplo, naquele gala está a ter striptease, está a ter show de moda, está a ter coisas de festival, e tudo isso pode bem complicar. E quando não falas nessa figura ali, não tem-se parte, não tem-se input, output. Input quer dizer tudo aquilo que ele está a receber, toda a informação que ele está a receber, tudo aquilo que ele está a consumir. E me diz que está a falar deste 3C. 3C está para, não está a dizer, copiar, comparação em real e camuflagem. Portanto, tudo aquilo que ele está a consumir, toda aquela informação que ele está a achar importante ou que ele está a fixar, depois ele também tem output. Portanto, a pôr em prática ou mostrar-se comportamentos baseados naquela influência que ele teve, naquele pensamento de copiar, naquele pensamento de fazer comparação em real e naquele pensamento de camuflagem. E quando não falas no output, ele também dá a mesma coisa, 3C, mas já diferente, onde ele também dá conflitos, contradição e cobrança. Isto lhe quer dizer que normalmente és 4 pedra, não noito, és que a devia juntar, porque a partir do momento que vos juntás, bota-te a bater mal, a gente vai dizer um salada russa, e bota-te a cair naquele sentimento de festa, então pessoas, por exemplo, dizeram, mesmo vá para um gala, ele está a dizer, não, espera, isto lhe cai de gala, isto lhe é festa. Ou pessoas, portanto, que vai coer que eu estriptiça, e dizer, ei, afinal, a mim cabem para estriptiça, mas na festa tem isso, eu sou estriptiça. Ou a mim cabem para show de moda, mas na festa tem esse show de moda. Ou a mim cabem para festival, moda e festival, que a gente não é, por exemplo, na praia, mas a dizer, mas na festa ali, ele está a moda, um festival. E claro, que na tudo isso, a gente está a falar de produto, a gente está a falar de promoção, place, lugar, press e people. Portanto, pessoas, pessoas, não vou dizer público também, pessoas, por exemplo, que convidou-se, que para assistir uma daquelas atividades, ou pessoas, compre a bilhete, que para assistir uma daquelas atividades. Se se figura ali, se ele tem tendência de copiar, e já copiar um vestido que ele olha na televisão, ou numa revista, e depois ele vem, ainda, confirma não, ele é igual, um vestido que, Jennifer Lopez, para ser na televisão, ou para ser na revista, automaticamente, vou te cair na comparação, porque Jennifer Lopez, ela é uma milionária, ela está a viver num país rico, e ela, talvez, para vestir aquele vestido, não, uma noite, ele recebe, talvez, um milhão de dólares. Então, esse figura ali, que está a fazer essa comparação, e se ele está a viver num país, por exemplo, ainda em desenvolvimento. Boca tem garantia, de água, 24 horas na torneira, Boca tem garantia, de eletricidade, 24 horas na casa, e Boca tem garantia, de tudo, refeição, para botar em comida, de cima de mesa. Então, a partir do momento, vou também fazer, boa comparação, mas Jennifer Lopez, automaticamente, vou fazer, uma comparação, e depois, tem aquelas pernas, que se tem a dizer, de contradição, porque fazemos conta, vou estar num desatividade, fazemos conta, vou estar num galo, vou-te dizer, um galo, e naquele galo, e naquele galo, vou ter como símbolo, um rainha de pinu, se vou ter naquele galo, como símbolo, um rainha de pinu, ora, vou-me mostrar, um rainha naquele noite, que mama nu, ou perna nu, ou-te a mostrar a calcinha, automaticamente, já vou entrar na contradição, porque alguma coisa, que a tita, que a tita combinar, ou então, vou-te falar de galo, vou-te falar, talvez, de estritisco, ou vou-te falar de, show de moda, mas a partir do momento, que vou falar de galo, galo, ele tem a exigir, certos comportamentos, ele tem a exigir, certas formalidades, e na tudo isso, que a gente está a dizer, claro, que a tita, pessoas que estão a conchir, matéria, são que estão a conchir, na verdade, aquele 5P de marketing, onde eu vou-te falar, de produtos, portanto, na toda a atividade, que vou-te fazer, vou-te fazer, não, vou-te pensar, qual é que produto, o que é que eu quero promover, porque, se vou produtos, ou se vou querer promover, música, e já vou-te pôr, como símbolo, moda-me dizer, me está dando esse exemplo, outra vez, sem pensar, num país, quando vou-te dizer, não, minha produto, e música, e me está a pensar, esse símbolo, desde noite, é um rainha, de pinu, automaticamente, já vou-te ter uma responsabilidade, e, então, se vou-te ter um rainha, de pinu, automaticamente, agora, vou-te aparecer, com rainha, moda-me dizer, de perna nu, ou de mama nu, ou de mostrar calcinha, automaticamente, já vou cair na contradição, promoção, automaticamente, é ver de bom produto, na promoção do filme, James Bond, eles podem dar, nunca, eles podem dar, qualquer o nome que eles quiserem, mas, em princípio, lá, tem a promoção, de filme, James Bond, e, quando vou-te falar de filme, James Bond, nem se ele for, seja o nome de gala, mas, se vou-te fazer promoção, de filme, James Bond, James Bond, a todas as filmagens, parecem de gero nu, que é estranho, boia pessoas nu, lá naquela sala, mas, que é porque, já boia Jennifer Lopez, num gala, de filme, de promoção, de James Bond, vou-te dizer, não, Jennifer Lopez, Jennifer Lopez, estava nu, naquele, naquele mundo, de Hollywood, onde é que tem só, onde é que tem só, de filmes, milionários, e etc, não, Jennifer fazer, a gente vai fazer também, não, alguma coisa, catadreira, portanto, portanto, contradição, e lugar, se vou fazer, striptease, numa discoteca, tudo bem, ninguém, te está mais criticando, porque, lá vou dizer, não, uma discoteca, em primeiro lugar, ele é um lugar, privado, lá vou-te fazer, o que que vou quiser, se vou fazer, striptease, na discoteca, que lá é o bom problema, me pambar, e se o quiser, mas a partir do momento, que botar, num lugar, um lugar, municipal, que, portanto, que o dono, do lugar, se crê, nem que chon, que já vou, pôr um tempo, tá lá, mas que ele chon, ele é municipal, automaticamente, você vê, que lá vou-te fazer, striptease, porque ele é um lugar, municipal, slash, governamental, e se lhe quer dizer, já até exigiu, um dado de coisa, portanto, place, aliás, lugar, também, ele tem, ele tem muito a ver, com tudo isso, portanto, se mais uma vez, se ele é um lugar privado, ou se ele é um lugar, do estado, ou um lugar, municipal, sempre, tem que ter as diferenças, preços, mesmo assim, já, mas, se eu comprar um bilhete, para me comprar um galo, eu tenho que coer a galo, porque eu tenho que dar um striptease, porque se eu vou para o preço, no meu produto, porque é preço, então, para o preço, no meu produto, eu tenho que pagar aquele preço, porque aí é marcado, agora, se eu comprar um bilhete, hoje, eu vou fazer-me um convite, para um galo, que é um produto, musical, e, depois, lá dentro, vou mostrar-me, coisas, que têm a ver, que striptease, ou, talvez, um modashow, mas, um modashow, que estava, no programa, lá, automaticamente, um podia sentir, um que podia sentir bem, e, isso, também, cair na contradição, people, people, tem a ver com pessoas, ou público, um que a saber se sim, já diz, eles contam uma história, que num país qualquer, tinha um tipo de atividade, mais ou menos, de modo a gala, naquela atividade, tinha, tinha, presidente da república, tinha, presidente da assembleia nacional, tinha, primeiro-ministro, e tinha, um data de pessoas de governo, em primeiro lugar, num país, onde é que, onde é que está, mais ou menos, até mais avançado, você vê-lo, num lugar, portanto, público, onde é que pode acontecer, onde é que eles podem pôr uma bomba, por exemplo, que pode ter, presidente da república, presidente da assembleia nacional, primeiro-ministro, tudo, lá, naquela sala, mas, coisa aí, coisa também, aconteceu, em países, em desenvolvimento, onde é que ainda, pessoas, têm aquele fome, de festa, mas, ali, mais ou menos, está, ilustrar, aquele pensamento, em total, de pessoas, que estão organizadas, porque, sabe, de uma forma ou outra, num país, já, num nível de desenvolvimento, mais avançado, logo, até pensar, aí, pera, se presidente da república, também, então, presidente da assembleia, que pode, para mais ou menos, um exemplo, é, portanto, nascer, botou aí, nascer dos países, no desenvolvimento, também, escreveu, podia sair da crítica, só vou criticar, vou ter inimigo, só vou tentar mostrar, outro lado da medalha, está, de vez, as pensar, as refletir, os poder, até agradecer, vou dizer, não, próxima vez, não, também, de tomar um tom, que o povo, vem sentar, mas nós na mesa, que para o mesmo, não está a fazer melhor, mas, este é, entrar em conflito, porque, não, porque a boca, não, botei aqui sim, porque não que convidou, não, botei aqui sim, porque o boca pude bem, mas, se tudo, é, dispensamente, de um país, ainda, em desenvolvimento, e pronto, e mim, ninguém, está a mandar fazer, este tipo de coisas, mas pronto, às vezes, de partilhar, mas pessoas, que repreendem a mim, então, o meu Tiago, como podia, fazer, essa reflexão, dessa forma, para vocês, ok, obrigado.